Olá, queridas crianças! Tudo bem? Animados? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de arte. A melhor, a mais divertida. Correm lá e peguem o pet de vocês, para vocês não perderem nenhum pedacinho dessa aula, hein? Está tudo lá escrito para vocês e eu vou ajudá-los a compreender o que está lá, beleza? Prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Angélica e nós vamos trabalhar com todas as linguagens artísticas e vocês vão ficar, ó, fera nas artes. Quem gosta de arte aí levanta a mão. Eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de arte. Ah, eu quero mandar um recado. Ô, Valentini. A Valentini, ela fez uma solicitação para mim na última aula de arte. Ela tem o desejo de aprender a desenhar mangá. Ô, Valentini, eu não esqueci de você e assim que for possível, eu farei, tá bom? Hoje, infelizmente, não vai ser possível contemplar essa aula, mas eu prometo para você que em breve nós teremos. Fique ligadinha, hein? Não perca a aula! E o que nós teremos para hoje? Olha, nome novo! Gente, eu adoro esses nomes novos novos no nosso vocabulário. Lens de arte. Olha que chique! Eu acho super elegante quando você vai conversar com uma pessoa e ela tem aquele vocabulário rico. Então, guardem essas palavrinhas chaves, hein? Lens de arte. Partituras, patrimônio cultural e gravuras. Você já tem uma ideia do que se tratam esses assuntos? Vamos ver? Artes visuais. Eu já conversei muito com vocês sobre o que são artes visuais, mas vou fazer aquela breve retomada. Tudo que nós podemos apreciar com os nossos olhos, vamos considerar artes visuais. Combinados? Então, vamos ver o que nós temos para ver hoje. Ah, nós vamos começar com esse conceito de artes visuais. Expressam, por meio de materiais, o pensamento do ser humano, assim como suas emoções, seus anseios, sua história, a cultura da qual faz parte e desenvolve a identidade de um povo ou até mesmo de uma classe social. Tá? Ok. Artes visuais, então, é bastante abrangente. E dentro das artes visuais, eu trouxe um movimento artístico muito bonitinho, que se chama Lende Arte. Lende significa terra. Arte é arte. Então, arte da terra. O que acontece? Olha que bonita essa imagem que eu trouxe para vocês. Além de arte, os artistas vão utilizar do ambiente natural para fazer a arte. O ambiente vai ser o suporte. O que é suporte? Exemplo. Quando a gente fala assim, olha, aula de arte. Todo mundo fala comigo, nós vamos pintar. E normalmente nós vamos pintar onde? No nosso caso, no papel, né? Mas os artistas, quando a gente pensa em artista, logo nos vem à mente o quadro, a tela. A tela é o suporte de um pintor. O papel pode ser o suporte de um pintor também. Mas, na arte contemporânea, muitas coisas podem ser suporte. Até mesmo a natureza. Então, arte que é feita num ambiente aberto, normalmente em ambientes naturais, são consideradas além de arte. Com qual material, professora? Com o próprio recurso que a natureza te oferece. Se no ambiente nós teremos muitos pedregulhos, nós vamos fazer um trabalho com aquelas pedras. Se o ambiente te oferece muitos galhos secos, nós vamos fazer os trabalhos utilizando esses galhos secos. Nada de prejudicar a natureza. Nós vamos apenas estruturar algo novo naquele ambiente. E que é efêmero. Outra palavrinha das boas que eu gosto, sabe? Quando as pessoas conversam comigo e falam, nossa, a vida é tão efêmera. Ou seja, ela acaba. Tudo que é efêmero, acaba. Às vezes rápido, às vezes um pouco demorado. Mas, enfim, não é para sempre. Então, além de arte, como fica no tempo, é normal que com o passar do tempo, as coisas vão se desfazendo. Porque a gente tem a chuva, tem o sol, tem o vento. Pode ser que tenha uma intervenção de pessoas, né? Que adoram passar e, puff, dá aquela derrubada básica no que a gente fez. Coisa feia. Coisa feia. Não pode. Trouxe alguns exemplos. Olha essa rocha. Tinha uma pedra lá, cheia de lodo, no meio do caminho. Aí a pessoa foi, deu aquela incrementada, plantou um capinzinho, né? E acabou fazendo uma imagem figurativa. Nada de depredação, nada de prejudicar a natureza. E conseguiu deixar ali o seu registro. Tem um artista, achei tão incrível. Olha só, Endreou. É um escultor cujas obras podem ser encontradas em muitas praças e edifícios em todo o mundo. É o criador da maior empresa de lenda e arte contemporânea do mundo, intitulado Ritmos da Vida. O projeto começou em 1998 e atualmente é composta por 49 estruturas de pedra maciça, geóglifos, em 13 países e 7 continentes. E envolveu mais de 7 mil pessoas para a execução de seus trabalhos. Olha que bonitinho! O que é aquilo, né? Parece um jacaré pré-histórico. Gente, feito com pedrinhas redondinhas. Sabe aquelas pedrinhas que às vezes a gente coloca assim para enfeitar jardim? Umas bolinhas assim? Parece com aquelas bolinhas. E aí ele faz os desenhos no chão, aglomerando essas pequenas pedrinhas. Achei maravilhoso esse trabalho. Segue aí no pet de vocês. O pet de vocês, obviamente, obviamente não. Quem sabe vocês podem fazer aí no ambiente aberto. Se você morar, por exemplo, em casa, ou se você tiver uma área aberta, você pode ali juntar alguns recursos. Não é para arrancar nada, hein? Não vai arrancar florzinha, não vai arrancar folhinha verde. Coleciona aí o que cai naturalmente. Você vai juntar esses elementos da natureza. E você vai criar um desenho, utilizando esses elementos. O pet pede para que vocês realizem em uma folha, através de uma colagem. Mas nada impede, né? De vocês quererem fazer isso aí no chão, de forma bem bonitinha. E fazer uma fotografia. Vai ficar show de bola. Ainda nas artes visuais, nós vamos passar para um tema, chamado gravura. O que é uma gravura? Na minha época, eu adoro falar isso, né gente? Mas é porque é bom saber, né? Para a gente poder conversar aí com várias idades. Na minha época, a gente falava gravura para pequenos desenhos, né? Olha a gravura desse livro. A ilustração, no caso. Gravurinha. A gente trocava gravurinha, colava gravurinha. Então, o que era desenho, a gente chamava de gravura. Mas gravura, na verdade, é uma técnica. De fazer desenhos ou escrita. Vamos lá. É o termo que designa, em geral, desenhos feitos em superfícies duras. Vou explicar isso para vocês. Como a madeira, a pedra, o metal, com base em incisões, corrosões e talhos, realizados com instrumentos e materiais especiais. Ao contrário do desenho, os procedimentos técnicos, empregados na gravura, permitem a reprodução da imagem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, existem várias maneiras de se fazer uma gravura. Nós temos a xilogravura, feita na madeira. Nós temos a gravura em metal, feita no metal. E nós temos a litografia ou litografura, feito na pedra. E a serigrafia, feito na seda ou no nylon. Eu trouxe para vocês um exemplo. Tá bom? Um exemplo de serigrafia. Oh, gente! Olha, muito típico de professor de arte. Tudo sujinho de tinta. Coitadinho da minha armação. Então, vou explicar para vocês o processo de uma serigrafia, tá bom? Serigrafia. No meu caso, aqui a gente tem um pedacinho aqui, dá para vocês verem, tá vendo? A gente estica, no meu caso aqui é nylon. Estica um pedacinho de nylon. Isso aqui é um tecido bem esticadinho. E essa cor azul, que vocês estão vendo aqui, é uma tinta fotossensível. Ela queima com a exposição da luz. Não é queimar de pegar fogo não, tá? Vou explicar para vocês isso aí. Aí, o que acontece? Isso aqui eu guardo com muito carinho. Foi a minha primeira serigrafia. Eu fiz na faculdade. Será que tem professor meu aí me olhando? Olha que orgulho, hein, professor? A aluna guardou o trabalhinho de arte. Então, eu sou muito apaixonada com dança. E aí eu fiz uma bonequinha estilizada de dança do ventre. Que é a minha paixão. E como que a gente faz isso? Primeiro a gente desenha num papel, uma folha comum. E você faz o desenho, pega lá uma folha, um papel que chama transparência. Não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse um plástico rígido. Hoje eu gosto, me assemelho ao feixe estilde, né? Só que um pouquinho mais maleável. E aí a gente coloca aquele desenho sobre o desenho do papel. Passa uma canetinha preta. Gente, eu lembrava que meu professor falava assim. Não pode ter uma falha no traço. Esse tracinho tem que ficar completamente pretinho. Porque senão a luz vaza. E seu desenho não vai sair com perfeição. E aí eu fiz o desenho pretinho, tal, tal. Aí a gente passa esse produto que deu essa cor azul na minha tela. Porque na verdade o tecido é branco, né? Ele é translúcido. Passa essa substância fotossensível. Pega o desenho na transparência. Coloca ele aqui em cima. Isso é pra gravar aqui, tá gente? Coloca ele aqui. E ele fica lá em exposição na luz. O que acontece? Toda essa parte azul é porque foi queimada. Mas não queima onde tinha a linha preta. Ela fica branca. Aí eu peguei isso aqui. Coloquei assim, ó. Em cima de uma camiseta branca. Passei uma tinta e puxei essa tinta com uma espátula. E tcharam! Saiu a minha estampa de camiseta. Que eu pude fazer quantas vezes eu queria. E vendi um tanto. Viu que chique? Comecei a vender estampas de camiseta com os meus próprios desenhos. Ai, que orgulho! Lá no petzinho de vocês, fala assim. Que vocês vão fazer uma isogravura. Ah, meu Deus! Ainda tem isso? Tem! Pra facilitar a vida. Foram criadas N técnicas. Que podem substituir, né? Obviamente que de maneira mais caseira. Isso aí. Então, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer em casa. Tá? Olha só. Bandejinha de isopor. Eu vou pedir para que vocês façam um desenho bem leve. Porque o isopor é molinho demais. Vocês vão pegar um lápis. Aqui eu fiz com caneta preta. Pra vocês visualizarem melhor. Somente isso. Façam um desenho simples. Bem levinho. Tá? Depois que vocês fizerem esse desenho bem levinho. Olha só. Vocês vão pegar um lápis. Isso é tão satisfatório, gente. É igual estourar aquelas bolinhas. Vocês ficam estourando aquelas bolinhas? Que fica tac, tac, tac. Ai, tão gostoso. Vocês vão pegar um lápis. E vão apertar o lápis na linha. Acho que deve dar pra vocês perceberem. Que a minha linha está funda. Ela está funda. Tá? Se eu virar aqui ao contrário. Vocês vão ver que tem um pedacinho que até que eu furei sem querer. Ah, acontece. Mas é melhor que não fure. Tá bom? Depois disso, vocês vão entintar. Ou seja, passar a tinta. E vai pegar uma folha. E... Carimbou. Resultado. Tantarã! Aqui está a minha isogravura. Oh, não! Oh, não, 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 não. Falhou um pedacinho. Aí eu fui lá e fiz de novo. Tantarã! Resultado 2. Gostaram? É isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês aí em casa. Chique demais. Música! Eu gosto de música. Mas a música, essa que a gente escuta aí que já nos faz dançar, na verdade, ela é composta por vários elementos. E aí nós vamos ter... Ter que ter. Harmonia, melodia e ritmo. Professora, eu não entendo nada dessas coisas. Harmonia é a combinação dos sons ouvidos simultaneamente. Ou seja, nós precisamos de ou de várias vozes ou de vários instrumentos para criar uma harmonia. Harmonia é aquilo que faz você chorar assim. Ai, que música triste. Ou que fala, nossa, que musical tá astral. Lembrando que eu não estou me referindo à música cantada, tá? A música cantada, ela entra ali em melodia. Quando tem uma voz e aí tem uma letra da música. A gente pode fazer a letra, a melodia, através só do instrumento também. Tá? Mas então agora nós vamos pensar na música somente instrumental. Combinado? A melodia é uma sequência de sons e intervalos irregulares. Aí a gente vai pensar ali na música cantada ou quando você descreve essa música através de sons. E o ritmo? É aquela pulsação. É o que faz o seu coração bater mais forte. Aquele que dá vontade de balançar o pezinho. Isso é um ritmo de uma música. Todos esses elementos formam aí o que nós temos a música. Uma música harmônica. E é por isso que eu trouxe aí pra vocês o grupo Wakti. Que vocês devem pesquisar. Porque tem uma tarefinha lá pra vocês no patch. Muito inspirada nesse artista aqui, ó. Nesse grupo musical que usa instrumentos não convencionais. Eles vão pegar cano de PVC, cano de, não sei o que lá, de luz. Qualquer coisa que tiverem alcance. E vão criar ali o seu próprio instrumento musical. Ok? Ah! Com o passar do tempo, sabiam que as músicas eram improvisadas, né? A música era tocada por improviso. Não tinha como registrar por escrito. Até que surge uma técnica. A notação musical. Ou partitura, conforme nós conhecemos. Ela é a maneira de escrever a música. Então, aqui a gente tem a melodia. Nós vamos ter o silêncio. Nós vamos ter a sequência de som. A altura do som. Todos eles através de desenhos simbólicos. Tendo os mais variados possíveis. Da partitura mais simples até a partitura mais complicada. E no pet de vocês, ainda coloquei uma assim, ó. Louca. Que, na verdade, somente o compositor daquela música vai conseguir interpretá-la. Porque, naquele caso, ela não é universal. Isso aqui é uma leitura universal. Em qualquer lugar que você apresenta uma partitura, o artista é capaz de tocar aquela música certinha, sem nunca ter ouvido aquela música. É como ler um texto. Isso é uma anotação musical. Beleza? Agora vem uma brincadeira. Eu coloquei aqui para vocês a arte indígena. E, especificamente, a arte plumária. Vocês acham que a arte plumária, que teve origem lá na arte indígena, ela está na nossa atualidade? Vocês usam coisas com penas? Brinquinhos com penas? Eu mesma tinha alguns brincos com penas. É uma cultura trazida para nós, dos indígenas. E olha o que vem dos indígenas para nós. É a peteca. A peteca é uma brincadeira indígena. É um patrimônio. Essa brincadeira é uma brincadeira folclórica. E aí, no pet de vocês, pede para que vocês construam uma peteca. E se divirtam bastante. Sempre lembrando que as nossas origens vieram também dos povos indígenas. Por isso, a gente tem que dar muita importância a outras culturas também. Ficarmos atentos. Nada chegou para a gente por acaso. Certo? E aí? Nós vimos hoje um pouquinho de cada coisa. Entendeu que é uma gravura? Gravura não é um desenho. Gravura é uma técnica de fazer imagens. E essas imagens podem ser reproduzidas quantas vezes vocês quiserem. Partituras é a leitura de uma música. É a forma como se escreve uma música. Os elementos da música, para que a gente possa ter isso aqui. Aquela música gostosa. A gente vai ter elementos que a compõem. E a arte plumária, uma influência indígena, que está aí na nossa atualidade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E que voltem todas as vezes. Beijo no coraçãozinho de todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho